Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, que uma vida feita é essa É muito melhor morrer Puxa, Juliano Barro! Arrasta o sofá, menino! Adriano agora tá desocupado, hein? Cadê o chá? Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, que uma vida feita é essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, contou o remédio e deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na alfandade Não teve jeito de morrer Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nem o irmão Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida De me mudar a benção Portanto, quem não tem mãe só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua caminha ao chão, e o seu consolo é o pão Quando acha quem lhe deu Os outros meninos passam por perto de mim mangando Porque tem roupinha nova, minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais, se eu tivesse meus pais Não vivia assim, pena Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim Aí começo a chamar Mas ela não me responde, volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a vela Aí começo a exar Eu rezo para a mamãe, para o meu pai Pai em mim Eu acendo e não vejo ela Aí começo a chamar Eu acordo e não vejo ela Mas ela não me responde, volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a vela Aí começo a exar Eu rezo para a mamãe, para o meu papai amado Porque sou pequenininho, desse mundo separado E agora eu vou terminar, peço pra não desprezar E os filhos abandonar E agora eu vou terminar, peço pra não desprezar E os filhos abandonar E os filhos abandonar E conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos E quando as coisas se complica a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira Nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como as coisas do destino a gente encara Vá, menino! Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Você e eu somos adultos e sabemos Se o caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos Se queremos dar certeza Vamos fazer o que manda o coração Eita, eu queria ver essa galera dançando Eita, eu queria ver essa galera dançando Eita, tem um monte de gente aí dançando Na sua casa Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos E quando as coisas se complicar A gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como as coisas do destino a gente encara Eu e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos Se queremos dar certeza Vamos fazer o que manda o coração Mais ou menos Eu e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos Se queremos dar certeza Vamos fazer o que manda o coração Meu parceiro Riba Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Pouco sonhador Pouco sonhador Me pede de amor Já não sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Aceitou meu bem Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Como eu sonhei Acabado e vez Com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Puxa meu Julião Julião Júlio do Barro Família Ferra Família Grande Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Outro sonhador Me perde de amor Já não sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu bem Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Como eu trazei Acabar de ver Com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Que me fez sonhar Foi você Que me fez sonhar Como eu Dá-lhe meu safone Segura meu batera Meu primo Daniel O homem é fera O homem é topado Juliano Barros Olha ele aí Quem queria ver o safoneiro Olha ele aí Só me dá safona Mais um ai de saudoso Caravé Vamos Em uma das noites De fim de semana Saí à procura De um grande amor Parei no vazio Da minha cidade Encontrei um amigo Que me avisou Em uma das noites De fim de semana Saí à procura De um grande amor Parei no vazio Da minha cidade Encontrei um amigo Que me avisou Tá tendo uma quejada Você quer ir vamos lá Lá tem muita morena Forró E quem foi pra derrubar Entramos no carro Seguimos destino Pra uma cidade Do interior E quando chegamos Lá na vaquejada Uma linda morena Já me convidou Venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher Que ama Vaquejo Corrói Me dando Venha campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher Que ama Vaquejo Corrói Me dando Aceitando Corrida Bora E na perna Me agarrei Com ele Entrei no salão Putando Pegado Ficato Ficato Na festa Do gato Lá no cozão Pra derrubar Todo bravo Tem que ter força No braço E pra ser bom Vaqueiro Tem que fazer Como eu faço Da derrubar Todo bravo Tem que ter força No braço E pra ser bom Vaqueiro Tem que pegar Mulher do lar Puxa pra fazer Vai Juliano Barro Galera aí Dos passos pontais Aí assim Por fim Na live Minha tia Vânia Zé Maria Emerson Lige Jefferson Aquele abraço Vamos papai Em uma das noites Da morena 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 Já me convidou Venha campeão Vamos dançar Agarrado Que eu sou Mulher que ama Raqueiro Forró É vida De gato Venha campeão Vamos dançar Agarrado Que eu sou Mulher que ama Raqueiro Forró É vida Aceitando Convido Da morena Bela Me agarrei Com ele Entrei no salão Botando Pegado Fui classificado Na festa Do gato Lá no forrazão Pra derrubar Toro bravo Tem que ter Força no braço E pra ser Bom raqueiro Tem que fazer Como eu faço Pra derrubar Toro bravo Tem que ter Força no braço E pra ser Bom raqueiro Tem que pegar Mulher do lar Vale Andressa Cadê o chá Menino Perveu não Ainda foi Quando passa o verão Na beira da praia Se vê muita gente De longe chegar Pra se bronzear Naquele soquinho Mas quando a chuva cai Depois vem Nem de bar E aí São João Se arruma Moçada Faz uma latada E cai no forrazão Se arruma Moçada Faz uma latada E cai no forrazão Vem 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 Cair no forró Vem 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 comigo Parriar Vem Vem Dançar A noite Inteiro Forró Só acabo Quando só Raiar Vem 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 Cair no forró Vem 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 Comigo Parriar Vem Vem Dançar A noite Inteiro Forró Quando o sol raiar Iaia Quando o sol raiar Iaia Quando o sol raiar Vai me ler Quando o mar do verão Na beira da praia Se vê muita gente De longe Chega Pra se bronzear Naquele sol quente Mas quando a chuva Cai Depois vem De lá E aí São João Se arruma Moçada Faz uma latada E cai no forrazão Se arruma Moçada Faz uma latada E cai no forrozão Vem 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 Cair no forró Vem 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 Comigo Parriar Vem Vem Dançar A noite Inteiro Forró Só acabo Quando o sol raiar Vem 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 Cair no forró Vem 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 Comigo Parriar Vem Vem Dançar A noite Inteiro Forró Só acabo Quando o sol raiar Laiar Quando o sol raiar Laiar Quando o sol raiar Iaia Quando o sol raiar Quando o sol raiar O maior forró pelo que eu vi dizer É na praia da ilha você pode crer O maior forró, pelo que eu ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer O maior forró, pelo que eu ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer Cantez na noite, o forró já tá de pé, sofoneira, dança fonte, sem ver chegar a mulher Perdeu, perdeu, perdeu do barulho, só não precisa deliciar É o xililic, 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 xililic e a poeira levantar É o xililic, 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 se a gente quer o hippie cavando o rabo É o xililic, 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 xililic e a poeira levantar É o xililic, 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 xililic e o máximo nos aburra dar Ô menino, isso é mais o suvacão, dança aí das suas casas, aí, vai Já tá aí da noite, o forró já tá de pé, todo mundo É o xililic, 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 xililic e a poeira levantar É o xililic, 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 a gente quer o hippie cavando os aburra dar É o xililic, 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 xililic e a poeira levantar É o xililic, 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 se a gente quer o hippie cavando os aburra dar Vá, menino! Cadê o chá, menino? Cadê o chá? Pega lá o chazinho, veja se ferveu lá Veja se o chá ferveu e traga aí um chazinho pra nós Vai com o chazinho, toma Opa, besta é o nome dele Vá! Vamos na bota, menino! Fui um forró, pra cá de caicó, ninguém botou No forró, mandou, olha aqui, eu fui um forró, pra cá de caicó Ninguém botou, no forró, mandou, ninguém botou No forró, mandou, ninguém botou No forró, mandou, ninguém botou No forró, mandou, vai! Calma que é sucesso, menino! Esse é Mariuso Vagueiro! Corre lá e se inscreve no canal! Ninguém botou no forró, mandou, ninguém botou No forró, mandou, ninguém botou No forró, mandou, ninguém botou Ninguém botou, ninguém botou, não for rabadó Tinha pra mais de quinhentos convidados, dezessete, sete, cem Fica lá de dezessete, sete, cem Fica lá de dezessete, sete, cem Ninguém botou, não for rabadó Ninguém botou, não for rabadó Ninguém botou, não for rabadó Fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou No forró botou, olha aqui, eu fui um forró Pra cá do Caicó, ninguém botou No forró botou, ninguém botou, não for rabadó Ninguém botou, no forró botou, ninguém botou Vem pra cá do Caicó, no forró botou Vem pra cá do Caicó No forró botou, vem pra cá do Caicó No forró botou, vem pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó Chama o meu Juliano Barros Dá-lhe meu Batera Passa na Zabumba Vale Vamos, ele é Daniel Batera Meu parente aí Eita família Batera, é artista, viu É, tô papai Valeu, gente Tá chegando o final da nossa live Um abraço aí a toda a galera Que curtiu a live do vaqueiro Vai isso, vaqueiro Tô papai Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar na boca do violão Os maus olhos Os maus olhos derrubam qualquer paixão Porém, na parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora E agora, e agora Eu quero ser seu namorado Eu já sou, né? Do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora Eu quero ser seu namorado Andressa Maria, beijo meu amor Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar na boca do violão Os maus olhos Os maus olhos derrubam qualquer paixão Porém, na parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora Eu quero ser seu namorado Porém, na parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora Eu quero ser seu namorado Valeu, gente! Obrigado, obrigado Tem mais uma, né? Valeu, valeu! Mais um sucesso aí! Gente, tá chegando o final da nossa live aí Agradecer a cada um de vocês Que ficou aí na sua casa Até agora curtiu a live do Maíso Vaqueiro Obrigado de coração Muito feliz por vocês estarem aí Participando da live aí do Vaqueiro Estou No suor do meio-dia Acenando a melodia Eu tento saciar Pongole na cabaça Passa a sede, mas não passa O jiu de jiuar O jiu de jiuar Obrigado, gente! O cheiro do coração João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha O feijão O feijão burbuja Adeu Pai Não foi eu Foi a seca e a enchente E o culpado não foi eu Puxa, meu Julián! Felipe Best Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Fala no nome de todo mundo Peço desculpas aí A quem eu não citei o nome Mas se sintam abraçados aí Se sintam abraçados aí O cheiro do país vaqueiro aí Aquele abraço E a gente pretende fazer outras lives aí, né? Tomara que essa pandemia passe Não seja pra gente fazer a live, né? Mas enquanto não passa A gente vai programar aí outra live Agradeço de coração a cada um de vocês aí Desculpem os que eu não citei o nome aí Que é muita gente aí E infelizmente a gente não Não tem tempo de tá lembrando aí Da galera toda aí Os que eu Que foi possível aí Os que eu Pude ver aí Que tava interagindo comigo Eu falei aí Mas peço desculpa mesmo aí Minha namorada Andressa Beijo, meu amor Galera aí que tá curtindo aí Tomando a sua pinga Ô papai Um abraço do Maurício Vaqueiro Valeu, gente! Obrigado! Obrigado à turma da banda aí Felipe Bess Fernando na guitarra aí Juliano Barra O acordeon Lobby Aí do estúdio aí Vibernet Responsável aí por a live do Vaqueiro Adriano da Agenda Alagoas Meu parceiro Cicinho Maço do Zabumba Daniel Batera Tchau, papai! Valeu, gente! Tchau, tchau, tchau! Até a próxima! Tchau! Agradecer a Deus do céu Eu responsável por tudo aqui sem ele Nós não estaríamos aqui Obrigado, meu Deus! Até a próxima!